Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar, eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver, sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder, pode crer que tudo vai dar certo Sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai fazer o mel, estrela d'alba vai cruzar no céu E o vento certo vai soprar no mal, pode crer que tudo vai dar certo Sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Reggae sound